Aprendendo a lidar com o sofrimento, Moisés Rocha. O M é o que? Martins. Moisés Martins Rocha. Esse livro, Dunga, só, ele foi uma resposta de Deus, sabe? Porque tudo quanto é essa idade e estado que a gente está passando, as pessoas estão abandonando a fé, nós estamos num momento de apostasia, né? As pessoas não estão aguentando resistir, tamanha tribulação que está vindo sobre elas, porque elas servem a Deus. E esse livro, ele vem corresponder a um povo que já é de caminhada, que está na igreja e que não aguenta mais o peso da missão, e esse livro vem ensinar como não abandonar o barco. Entender que o sofrimento, ele faz parte da vida. Muitas vezes as pessoas pensam assim, bom, agora eu vou entrar na caminhada e acabaram-se todos os meus sofrimentos. Não é verdade. A palavra, ela é bem clara. No mundo, haveréis de ter muitas, não é poucas, muitas aflições. Coragem, pois eu venci o mundo. Lá no primeiro capítulo de Tiago vai dizer, considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando passares por diversas provações. Porque a prova da tua alma vai produzir em você constância. Então isso é muito interessante. O sofrimento, ele faz parte. Eu vou querer ler esse livro aqui, viu? Muito legal. Vou querer, aprendendo a lidar com o sofrimento. Já está à sua disposição. Você pode ligar para cá, 12-31-86-2600 e adquirir aqui no Davi, departamento de áudios visuais. E hoje você prega pelo Brasil todo aí. Isso. O que eu faço para te levar na minha cidade, por exemplo? Que telefone que eu ligo, para quem que eu ligo, para quem que eu falo? O nosso site é www.resgatejoombatista.com.br. www.resgatejoombatista.com.br. E o meu e-mail pessoal é bem parecido com o site. É resgatejoombatista.com.br. E tem um telefone, eu acho que está mostrando na tela também, né? Já está na tela. 0 operador 31-3771-9200. E nesse telefone, no e-mail e no site, Nesse telefone, no e-mail e no site, a pessoa pode saber detalhes sobre a fazenda de recuperação, quer internar alguém, como é que faz, para agendamento de missão, para fazer experiência. De repente você está em um estado, em uma cidade, tem lá um sítio, uma coisa, na sua região não tem um trabalho de recuperação. E se for vontade de Deus, nós queremos aí trabalhar. Eu acho importante salientar, o Dunga, que a nossa comunidade, ela é nova, só tem sete anos, mas ela é reconhecida pela igreja. Nós somos aprovados pelo nosso bispo Dom Guilherme Porto, uma pessoa maravilhosa. Hoje nós temos casais consagrados, que é o meu caso, e leigos celebratários masculinos e femininos. Hoje nós somos uns vinte e poucos membros, nunca lembro de qual condição. E nós somos de vida e aliança, mas a maioria é vida. Inclusive, eu trouxe um irmão de comunidade aqui, que é um dos responsáveis pelo abrigo e pela fazenda. Venha cá, venha cá. Dá um alô aí. Senta aqui do ladinho. Vamos passar aqui para o sofá. Vamos lá, no sofá cabe mais gente. Pode sentar os dois aqui, que o sofá aguenta. O sofá quer barra, barra. Senta no meio aqui, senta no braço. Quer dizer, ele já é responsável pela casa. É um dos acolhidos também ou não? Não, ele veio por vocação, dois anos e meio de história, consagrou, vive a vida celibatária, mora no abrigo, mas como a fazenda de recuperação é na mesa de Ossese, ele dá assistência na fazenda, mas mora com as crianças. Como é que é o nome mesmo? Rodrigo. Como é que você conheceu, Rodrigo, a comunidade? Conheci através do trabalho com o Moisés, nas pregações. Boa noite a todos que estão ouvindo, o pessoal lá do abrigo, da fazenda. Mas conheci o Moisés de alguns encontros, retiros de jovens e tudo. E eu lembro quando ele chegou de São Paulo, chegou doido, barbudão assim, eu fui participar de um encontro dia 13 de julho de 2003. Foi o dia da minha conversão, ele pregou, passei por um grande momento de oração, de libertação, eu lembro que eu estava de ressaca e etc. Mas aí eu conheci a comunidade também, através do grupo de autoajuda, com alguns problemas familiares, e comecei, depois desse dia 13 eu vi ele, teve esse momento, fiz um acompanhamento em oração, aconselhamento para esses atendimentos de oração por cura, e dali eu falei assim, poxa vida, eu quero ser doidão aqui nesse povo. E aí eu entrei nessa caminhada, e graças a Deus, eu comecei o caminho vocacional, larguei namoro e tudo, e hoje com 22 anos, entrei eu tinha 17 anos e meio, e hoje eu tenho 22 anos e sou um dos responsáveis, pela essa casa. Então, é que Deus vai fazendo um trabalho muito bonito com a gente. Maravilha. Bom, eu quero agradecer a Deus, pelo trabalho, pela maravilha de história de vocês, e agradecer a Clara a vocês também, por terem vindo para dar esse testemunho. Eu tenho certeza que muitos que estão em casa, ao ouvir todos os testemunhos que por aqui passam, sentem a... não é que sentem, tem a certeza, é possível, é possível a gente sair de um buraco, no qual nós encontramos, nos encontramos, e vir, não apenas para a superfície, mas, Deus tem um plano, Deus tem um plano. aquele jovem que foi convidado, por aquele senhor, como é que é o nome do senhor? O senhor Adeli. Adeli, e hoje é fundador de uma comunidade também. Aí está vendo? Na Diocese tem as nossas duas comunidades. Que coragem do senhor Adeli, ao convidar o Moisés, a ir para um grupo de oração. Um jovem que há 5, 4, 4 anos e meio, estava ali nas drogas, e de repente, Deus o chama, e já há 7 anos, um trabalho maravilhoso como esse. Gente, isso é bom demais. Isso é boa nova. O que você manda? Eu vou deixar um beijo muito especial para minha esposa, minhas menininhas, Isabela e Manoela, elas têm 2 anos e meio, não sei nem se estão acordadas. Nossos irmãos de comunidade estão lá orando pela gente. As pessoas que são acolhidas no centro social, na casa das crianças, na fazenda, que estão com a gente lá agora. E para todos os ouvintes, que assim, vale a pena, você que está nos escutando, nos vendo, vale a pena, não desiste da história que Deus tem para você, da promessa que Deus tem para você, e se sozinho não dá, estamos juntos. Estamos juntos. Parabéns pelo seu trabalho, tão novo, e já aprendo um trabalho tão importante. Obrigado. Deus abençoe. Quero dizer para todos que, sou fruto desse trabalho, sou fruto desse sim, eu lembro que a primeira vez, naquele momento de oração, diante do Santíssimo, eu olhei para o Moisés e falei assim, cara, parecia que, eu estava esperando você há muito tempo, né? E aí, eu vi, com 22 anos, que o momento mais feliz da minha vida, é o momento quando eu estava com Jesus. Aí eu decidi estar com Jesus, a todos os momentos da minha vida. E aí, eu unia esse carisma, e digo para você, jovem, o momento mais feliz, que você vai encontrar, vai ser os momentos que você estiver com Jesus. Seja na gargalhada com o colega, na gargalhada, ou seja na escola, no trabalho, na música, ou também, principalmente, no momento de oração. maravilha. E é isso que a gente leva a atenção. E aí a gente vai querer ficar, viver esse momento, para sempre, todos os dias da nossa vida. Valeu, galera!